Esse filme quase me deu vontade de sair por uma trilha, mas eu ia ser pior que a Ellen nas situações em que ela enfrenta. Eu não presto pra trilha, mas esse filme me trouxe umas coisinhas tão gostosinhas. Pena que ele é rápido demais e não uma trilha vagarosa de semanas como ele se propõe. Olá, seja bem-vindo no Alimento Zumbis, eu sou a Nath e vim aqui pra gente falar sobre uma estreia da Netflix, a comédia romântica que tá mais pra comédia do que toques de romance, que é a felicidade para iniciantes com a Ellie Kemper, que faz a Ellen, e a gente vai acompanhar essa recém-divorciada tentando dar uma reviravolta na vida ou simplesmente conseguir ali um certificado de uma trilha que ela vai fazer pra iniciantes no qual ela só tem o objetivo de seguir, de tentar seguir. Eu acho que é muito válido assim na situação em que ela se encontra ter essa experiência. Mas no meio disso vai surgir um amigo do seu irmão que não era pra estar lá e que pode acender algumas chamas que ela acha que já estão apagadas. Nisso tudo vai ter uma turma guiada por um não jovem, mas jovem instrutor que vai ser aquela confusão, né? Cada um mostrando uma personalidade que a imagem não aparenta. É muito gostosinho. Eu acho que o que ganha nesse filme, que é baseado em uma obra lá de 2015, é exatamente os personagens que ele coloca em cena. E a sua falha é exatamente não aprofundar nas relações entre ele durante essa semana aí de trilha que eles terão juntos enfrentando os desafios, como um galho oco no qual alguém pisa e se machuca, uma comida sem gosto, ter aquelas coisinhas desconfortáveis de estar no meio do mato. E a Ellen e esses aventureiros terão que passar por tudo isso. Só que como eu falei, essa trilha que seria aí por vários dias, pra mim, como ele se apresenta, como o filme conduz a história, parece que ele durou um dia apenas. É muito rapidinho. Eu queria mais dessa turma junto, né? Querer mais isso é um ponto muito positivo da história que tá por trás, dos personagens, dos atores, do carisma que eles colocam em cena. E eu sei, uma hora e quarenta e cinco pra uma comédia romântica é um tempo ok e até um pouco mais do que a maioria. Mas é assim, mas eu não consigo explicar pra vocês. A sensação é exatamente essa. Foi pouco. E outro ponto negativo que deveria ser um dos principais pontos ali é o romance. Quem faz o par romântico aí, esse amigo do irmão da Ellen, é o Jake vivido pelo look. É charmosíssimo e ele está charmoso aqui, tá? Ele tem um jeitão meio duro, de um oclinhos assim, sabe aquele oclinhos de professor, mas ele é médico, que é charmoso, ele é encantador. E a gente sabe desde o começo que ele é apaixonado pela Ellen, sempre foi. Nos flashbacks que a gente tem do casamento ali, né? Do dia do casamento da Ellen, seis anos antes, a gente já vê isso no olhar. Então essa paixão dele por ela é visível. Só que durante essa semana de trilha que eles vão fazer, no qual é pra ela se envolver e consequentemente perceber essa paixão que também sente por ele, acontece de uma maneira meio trocada, sabe? Meio dura, assim. Não tem uma naturalidade. Simplesmente daqui a pouco surge algumas dúvidas na mente dela, mais pro final, que não estavam ali no início. E isso acaba me incomodando, tirando a naturalidade daquela relação. Mas não quer dizer que eu não torce, não quer dizer que eles não combinem juntos. Combinam. Eles são um amorzinho, eu quero ver cada vez que eles estão perto. Eu queria mais deles perto. E tem uma cena muito bonita, muito sensível, dela contando sobre o seu passado, né? O porquê que... O que aconteceu no casamento, o porquê que ela se separou, se divorciou, e coisas relacionadas ali à sua infância e à sua criação, né? A criação dela e do irmão. Então é uma cena bem sensível. A atriz, né? A Elle é maravilhosa. Eu gosto muito dela em comédia. E aqui ela consegue entregar essa mulher que é extremamente pragmática, extremamente correta. Tanto que ela deixou pro seu irmão mais novo ali pra cuidar da casa uma lista de tarefas plastificadas. Só pra mostrar o grau que ela tem ali de controle das coisas. Então ela está nessa trilha aonde muita coisa pode sair do que é previsto. Faz com que ela tome decisões desconfortáveis. E perceba que ela não pode controlar tudo. Que nem tudo ela é capaz de ganhar um diploma de perfeição. Porque é isso que ela sempre quer, sabe? Ela quer ser perfeita. Mas às vezes as coisas mais divertidas elas estão num absurdo. E aqui esse filme ele consegue colocar exatamente com os outros personagens, né? Que a gente vai encontrar. Eu consegui amar todos. Mas é claro que o instrutor com carinha de bebê é o meu preferido. Que ele sai de um nível de tentar ajudar para um nível de estresse total. E sabe? Ele é rígido. Ele é muito rígido pra aquela carinha. E ele combina muito naquela situação. E cada vez que a gente vai tendo ali... E não existe um vilão. Ninguém é vilão no filme. Não existe ninguém atrapalhando. São coisas que aconteceram. Coisas que aconteceram na vida dessas pessoas. Que moldaram elas daquela maneira. E a gente vai tirando aquele véu pra descobrir um pouco mais durante essa caminhada. Então é linda. Eu tô apaixonada. Me deu muita vontade de ler o livro. Pra ver se eu tenho um pouco mais desses personagens. Eu quero mais deles comigo. Eu quero um pouco mais dessa trilha. Dessas paisagens. O filme visualmente é muito bonitinho. Ele tem esse visual da floresta. Das trilhas que eles vão passando. O lago. Que é reconfortante. Acho que a palavra desse filme é essa. É um filme reconfortante. Um filme que te abraça. Que te entrega personagens bacanas. Que te entrega uma mensagem legal. Apesar de ser muito rápida. Sobre agradecer as coisas boas. Todo dia. Nem que seja uma xícara de café muito bem feita. Que você conseguiu fazer. Sabe? Sempre vai ter algo de bom no seu dia. E esse filme foi algo de bom no meu dia. Ele vai entregar o básico de uma comédia romântica. Para você gostar. Felicidade para iniciantes. É um início gostoso do seu final de semana. Para você assistir. Recolher aquelas coisas boas. Dar algumas risadinhas. Em algumas situações. Em que os personagens se colocam. E é isso. No longo eu falei que é baseado. Num livro de 2015. Mas a autora falou. Que sim. Foi baseado em algumas experiências reais. Que ela teve com 20 anos. Em um momento que ela quis mudar tudo. Em que ela fez. Em uma trilha. Então vai ter elementos ali. De sentimentos. Da autora. Da obra original. Mas não. É um filme de ficção. Que dá vontade de gente. De pegar uma mochilinha. Lembre-se de sempre atar na cintura. Para distribuir o peso. E sair aí. Numa trilha. E talvez encontrar um amor. Eu já encontrei o meu. E não foi numa trilha. Foi com sorvete. Mas fica aí a dica. Se você já assistiu. Me conte o que você achou. Se gostou. Se não gostou. Pode não ter chegado até você. Ou pode ser que você tenha lido o livro. E ter idealizado o filme muito melhor. A gente sabe que isso acontece. Na nossa mente. É sempre melhor. O filme daquilo que a gente leu. Mas me conte o que você achou do livro. Não esqueça de deixar um likezinho. Se inscrever no canal. Que eu sempre venho falar um pouquinho aqui. Sobre os estreias que estão chegando na Netflix. Beijo. Tchau.